Oi gente, tudo bom com vocês? Então quando eu apareço nessa cozinha de cara lavada e cabelo pra cima, o que significa, Brasil? Significa que vai rolar uma receita que é muito fácil, muito prática, do jeito que a gente gosta, com aquela facilidade pra fazer no nosso dia a dia. Hoje eu vou ensinar pra vocês a fazer um creme de cebola com molho de alho, enfim, um molho de cebola com alho, chame do jeito que você quiser pra fazer um pão de alho pra poder assar na churrasqueira. Você aí pode assar no seu forno? Pode. Pode pôr na frigideira? Pode. Pode passar no pão e comer? Pode também. Mas no caso é uma receita de pão de alho pra churrasqueira mesmo, que super funciona, fica uma delícia. E assim, é com muito poucos ingredientes, então vale a pena conferir. E eu espero que vocês gostem. Ah, e se você gosta desse tipo de vídeo, clica muito em gostei, que é pra eu saber que você gosta de gravar mais vezes. Aproveita e se inscreve aqui no canal se você ainda não é inscrito, porque aqui a gente tem vídeo de segunda a sexta sobre moda plus size, beleza, autoestima e muito mais, tá bom? Então tá bom, agora bora pro vídeo. E agora é hora de começar a receita, gente. Cuidado, não pisca, porque se você piscar, a receita acaba e você não prestou atenção. Tão fácil e rápida que é. Você vai precisar de uma maionese, um pote de maionese inteiro, um creme de cebola da sua preferência, né, gente? Não tem marca de preferência, nada disso. Queijo ralado, pode ser qualquer tipo de queijo também, eu gosto muito de pôr parmesão ou mussarela, porque fica gostoso. É alho, né? Claro, gente, alho é sempre muito importante a gosto, quanto mais melhor, inclusive. E um cebolinha, salsinha, cheiro verde, né? Aqui eu tô com salsinha, que é uma delícia. E pra fazer a mistura você vai precisar do quê? Do liquidificador também, porque é mais fácil, né? Você põe pra bater tudo e tá tudo certo. Eu vou começar, gente, pegando a minha maionese aqui e colocando todo o vidro de maionese dentro do liquidificador. Tá selado aqui, porque eu comprei ela pra fazer isso mesmo. E guarda esse pote, gente, porque se sobrar molho, né, sem você passar no pão, é só você guardar aqui dentro e ir passando ao longo dos dias, né? Então eu vou virar aqui toda a maionese maravilhosa. Luísa, posso fazer minha própria maionese em casa? Pode, querida. Pode ir lá fazer com ovo e óleo, né, que faz rapidinho também, fica ótimo. Essa aqui a gente gosta da praticidade mesmo. Pronto, gente, já virei a maionese toda aqui, sem desperdícios, né? E agora eu vou pegar o meu creme de cebola, gente. Deixa eu abrir aqui. Oi, Jesus, eu fiz bagunça. E eu vou colocar mais ou menos metade do pacotinho de creme de cebola. Por quê, gente? Porque é bom ir por no agosto, sabe? Você vai experimentando, vendo qual é que é e aí vai colocando o tanto que você acha necessário. Colocado o creme de cebola, a gente vai dar a primeira batida nisso aqui tudo pra dar essa misturada e conseguir colocar os outros ingredientes no meio, ó. Já deu uma misturada aqui leve. Agora eu vou pegar um dentinho de alho aqui, ó, desses aqui. Eu deixo congelado alguns, gente. Fica ótimo na hora da receita. E eu vou picar um dente de alho aqui dentro. Também vou colocando sempre aos pouquinhos e vou experimentando pra poder ver quantos são necessários. Geralmente uns três dentes de alho dão nessa receita, tá, gente? É o que eu coloco. Mas aí você pode ir experimentando na sua casa e ver qual que é melhor. Pronto, já pus um dentinho de alho. Agora eu vou dar mais uma mexida aqui. Experimentei aqui um pouquinho e eu ainda tô achando com muito gosto de maionese. Então eu vou colocar mais um pouquinho do creme de cebola. Mas pelo menos um terço do que sobrou, né, no pacote. A gente já tinha colocado metade. Vou dar mais uma batida e vou colocar mais um dente de alho também. Só dar essa batida aqui e já põe mais um. Agora, gente, eu vou colocar um pouquinho de salsinha. E como que eu faço isso, gente? Eu geralmente vou dobrando, assim, a folha com o talo, com tudo. E corto com a tesoura aqui dentro. Que é um jeito bem mais prático, né, gente? Acaba que se você colocar ela inteira, o próprio liquidificador já vai dar aquela triturada maravilhosa. Mas aí também você pode fazer, né, desse jeito aqui que fica mais prático também, mais fácil. Eu adoro cheiro verde, gente. Adoro salsinha, cebolinha, coentro. Adoro tudo. E você? Comenta aí embaixo se você também curte. Ana Luísa, eu tô sentindo que tá faltando um pouquinho de sal, Ana Luísa. Bota sal. Ana Luísa, eu tô sentindo que foi pouco alho. Eu devia até postar mais. Bota mais. Assim como todas as receitas que eu passo aqui, gente, é do nosso gosto. A gente tem que ir experimentando e ir vendo o que a gente quer implementar ou não. Eu aqui não vou corrigir o sal porque esse negócio, esse creme de cebola, ele já tem um salzinho, sabe? Ele fala que tem menos sódio, mas eu já senti sal o suficiente. Mas se eu sentisse necessidade, eu ia pôr mais uma pitadinha e ir experimentando até ficar perfeito. O nosso creme de alho, ele já tá pronto, gente, de alho com cebola. Ele fica mais verdinho por conta da folha, né, que a gente pôs. E agora é só finalizar com o seu queijo a gosto. Aqui eu tô com o queijo, uma mistura, tem mussarela, tem de tudo aqui, minha filha. Vou jogar tudo aqui dentro e é isso aí. Tudo é força da expressão, né, gente? Eu vou pôr num pouquinho, minha mão tá limpa, claro, né, gente? Pelo amor de Deus, ninguém cozinha com a mão suja aqui nesse canal, gente. Eu vou pôr um pouquinho, aí eu vou bater, vou experimentar, põe mais um pouquinho, bato, experimento. Cozinha é isso, gente. A gente tem que ir experimentando e ver o que que dá certo. Pronto, gente, depois de bater bastante, ó, já coloquei aqui de novo no mesmo pote de maionese que eu tinha pegado, né, pra poder fazer a receita. E agora eu vou deixar na geladeira, vou comprar o pão pra gente poder passar e assar na churrasqueira. Partiu! Outro dia, outra maquiagem, outra cara, né, Brasil? Mas eu vim aqui pra finalizar o vídeo aí do pão de alho. Eu espero que vocês tenham gostado, ficou uma delícia, gente. E aí você pode modificar a receita da forma como você preferir na sua casa pra ficar do jeito que você gosta, tá? Eu espero que vocês tenham gostado. Me conta aqui se vocês gostam desse tipo de vídeo, se querem que eu traga mais receitas fáceis. Eu já fiz várias aqui no canal, que eu vou deixar o link aqui nos cards pra vocês conferirem. E é isso, um beijo e até o próximo!